Hoje, eu e o Business Cat vamos fazer o vídeo do top 5 do Brasil, meu amigo. Tu fala, bisqueia lá. Esse cara eu não conhecia, mas já viu que inventário dele aqui é gigante. E, incrivelmente, ele já tá no top 5 aí, velho. É gigante e essa é a skin mais cara dele, mano. Uma cara muito sapira, humilde, humilde. Estranho, né? Se você for comparar com o conteúdo que a gente viu do Broca. É, que tinha uma K de 200 mil, né, velho? E o inventário dele é mais barato do que esse, né? Aqui é quantidade. Aqui a gente vai ver quantidade, volume alto. E é o último inventário abaixo de um milhão de reais. A partir daqui, cara, o negócio fica bilionário. Vamos que vamos. Bom, ô Bisquela, esse cara você nunca ouviu falar na sua vida. Eu também não conheço esse trader que a gente vai mostrar hoje. Mas a gente vai mostrar aqui um inventário de quanto? 700, mano. 700 mil reais em skins. Forte. Sim, tem mais que uma Porsche de entrada em skin, pelo menos. E tem quase uma 992, que já caiu pra caramba, né? Então, assim, dava pra trocar por uma 992. É, mano, eu coçava pra trocar. Fala aí, você não coçava pra trocar? Porra, melhor andar de Porsche que andar com umas skins aí, né? Bom, tô aqui no perfil dele. Bisquela tá comigo, a gente vai revelar agora. Três, dois, um... Esse é o nosso top 5. Hugo Bertold. Você conhecia? Não conhecia, velho. Se você for ver, o perfil dele é bem low profile, né? Bem low profile. Total, velho. Clean, básico, minimalista. E não tem, a princípio, skin e amostra ali, tipo, no topo, né? Tem um item showcase aqui embaixo, né? Mas, assim... Coisas simples, né? Coisas que não chamam tanta atenção, assim, né? Mas a gente vai entender também que... Ele não tá tentando chamar atenção, na realidade. Não sei nem se ele vai ficar feliz com a gente expondo ele aqui nesse vídeo, né, cara? Talvez o primeiro trainer que não fique tão feliz aí com a gente, né? Mas, assim, entre os inventários públicos do Brasil, ele é o top 5. Ponto. Vamos entrar aqui no inventário dele e vamos entender como que tem tanta skin pra ele estar nesse top 5. Ó, beleza, mano. Tá vendo aqui já, né? 10 páginas. Vai ter uma outra Casey Hargmidge, mas não vai ter nenhuma Blue Jam, nenhuma 100% azul. Nada de especial, né? Eu vou passar primeiro aqui por esses 250 itens, que é o que ele tem no inventário dele. E, cara, olha isso. A extensão já puxou ali em cima. 143 mil dólares. 715 mil reais fazendo aqui de cabeça. Porra, tem grana pra caralho nesse inventário. Vamos vir dar mais cara, mano. Dar mais cara de todas que a gente mostrou ali no começo do vídeo, né? E aqui é a StatTrak, mano. A StatTrak aparecendo já. Ou seja, o que importa é o dinheiro e o lucro nesse inventário. Exato, exato. E não colecionar o item em si. E a gente vai entender por que já, já, né? Tipo, um pouquinho mais do que ele tá fazendo. Mas vamos seguir o mesmo critério dos colecionadores que apareceram até aqui. Os itens mais caros e o preço deles. Então, carambola, safira, 7 mil dólares. Né? Obviamente que não pegaria StatTrak, mas a gente já entendeu. Hugo Bertold é um cash trader. Então, ele abraça o lucro quando o lucro bate na porta dele. Essa é a estratégia mais correta, velho. O possível. Porque for dar lucro, compra e venda. É, velho. Eu também faço isso, eu não vou julgar, velho. Exatamente. Aí, ele tem uma Dragon Lore aqui, o Elworn, no momento, né? Um pouco mais de 20 mil reais. Isso daqui vai embora fácil, eu acho, cara. Dragon Lore, independente do... A não ser que seja muito desgastada, né? Lá pra pegar os cards e tal, mas vai embora. Até as BTS vende bem. Tem um pessoal que gosta dessas bens gastadas, velho. Muito, muito feia. A partir daqui, nenhum skin vai passar de 20 mil reais. Então, é volume e quantidade mesmo que ele tem demais, velho. Detalhe, a minha extensão ainda puxou. Já tá até em trade lock essa house. Ou seja, acabou de comprar. É como se fosse uma padaria, né? O pão sai quentinho de manhã e a galera leva embora. Não deixa... Saiu o louco do lock, ele já deve mandar embora. Ó, você falou dela. Tá aqui ela. Também temos a Battles Card, né? Então, assim... É, eu entendo também esse mercado da galera que compraria uma dessas. Tem uma dessas que não vai parar no scope também, holográfico. Vale uma nota, velho. Essa é bem bonita. Cara, da hora. E aí E aí E, ó, depois dessa Flip Safira, não vamos ter mais Doppler Gems, mas tem muita Doppler aqui, é o que tá girando o mercado. Pelo menos eu percebo, assim, Doppler e Gema Doppler é o que tá girando o mercado de skins de CS, velho, no CS2. Pois é, essas fases ficaram muito bonitas, então o pessoal tá louco, comprando, vendendo, comprando, vendendo, fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Bom, daí vamos ter também aqui uma Pandora, o que mais? Uma Alp Prince, a Coward Lotus, essa daqui tá com float alto, velho, 70. Alguém passou o caminhão em cima dela, os stickers fizeram jus aí, ó, offload. Eu não vou nem soar que hoje eu peguei uma ponta 86, desce. Tem alguma tinta ainda? Sobrou alguma parte verde na arma? Pior que a única parte feia mesmo é um negócio ali de segurar, que eu não sei o que. Tá, o paint, né? Ó, ô louco, isso daqui pode se dizer que é um item de colecionador, uma night pra contrato, né? Zero, zero. Se fosse .0000, já tava dois caras na cola dele, o Sparkos e o Cachão 337. Mas, ó, brincadeira nessa parte. Aí começa as Dopplers e Gema Dopplers. Porque, mano, eu tenho certeza que essa deve ser a especialidade dele, porque são as facas hoje em dia que tem a melhor liquidez do mercado. Olha só que coisa é essa. Me segura, senão eu vou comprar mais umas três dessas Gema Dopplers. Se fosse Phase 1 ou Phase 3, ó, daí temos... Mano, a Safira, né? A Butterfly Safira. Tem quantas Butterfly Safira? Eu sei. A Phase 4. Ó, duas... Duas Ursas Phase 4. Não, brincadeira. Duas Ursas, tá tudo igual. Não, mas dá pra perceber a diferença, né? É uma Safira. É uma Safira. Você consegue perceber que é uma Safira, né? Porque tem verde nela. Se não tivesse, você não conseguiria. Transformaram na Phase 3, o bagulho tá maluco. É. Mano, tem muita skin. Muita skin mesmo. Então, ó, Butterfly Gema Doppler. É aquele tipo de inventário que você pode vir aqui e se divertir, mano. Se você estiver querendo comprar uma faca, né? Eu não tenho certeza onde que o Hugo vende. Mas agora todos vocês conhecem o Hugo Bertold. Tenho certeza que é um ótimo trailer de skin, tá ligado? É. Vamos ver aí. Vamos ver aí os negócios. Vai ter um par de comentário. Perfeito dele, me adiciona aí, me dá uma faquinha. Ó, mano. Eu acho que algumas dessas facas ele deve estar segurando. Eu não acho que ele deve estar vendendo tudo, tá ligado? Por exemplo, Phase 2, mano. Phase 2 é uma faca, tipo assim, investível, né, velho? Pensando daqui um ano, mano. Eu seguraria algumas aí. Phase 3, Phase 2. As Diamond Gen, Phase 1, né, mano? Talvez o que ele vai segurando, o inventário dele, são as skins que são um pouco mais colecionáveis. Ó, vamos ver se tem alguma Diamond Gen aqui. Se é pera, né? Bom, se tiver já vou tentar. Não, essa aqui tem muito verde. Agora é meu novo nicho, velho. É meu novo nicho. As Diamond Gen também. Uma quantidade de verde ali. Mas essa daqui tá boa também. Ó. Tá bonitinho, né? Pode ser que ele vai filtrando umas que ele acha mais top assim e tal, né? E segurando pra tentar pegar uma valorização, né? A gente tem muita Phase 2 que parece Emerald. Mano, olha isso na luz. Isso, ficou linda. Tipo fake Emerald mesmo, né? Em comparação aos efeitos do CSGO, velho, as Phase 2 e as Esmeraldas ficaram muito parecidas. Porque no Goal tinha essas fake Emerald, mas era muito diferente. Ó, Phase 4 também. A Phase 2 que é a mais, né, a mais parecida realmente, velho. Da Glema Doppler aí, no caso. Aí tem mais uma Ruby que a gente nem chegou a ver, ó. Tem umas partes de Doppler, gente, que eu vou discutir. Cara, tem muita, muita Doppler, velho. Mas o que mais tem são as fases mesmo, né? Eu não queria pular nenhuma, mas vamos lá, velho. Tem mais Doppler, gente. Eu estava errado. Então tem Emerald, tem Ruby pra caramba ainda, né? Eu tinha falado que tinha acabado as Safiras, eu acho. Deu as Doppler, gente, no caso. Mas é, eu também achei que não ia ter mais tanta Doppler, gente, não. Mas vai ter mais coisa aqui ainda, ó. Mais Ruby ainda. As Shadowzinhas. Opinião impopular, eu gosto muito de Shadow, velho. Eu acho bem bonita, velho. E a Navadia? Navadia, de graça, eu não juro. Já não quero uma dessas, não, velho. Navadia, esquece. Se eu venho no sorteio, eu dou pra uma instituição, velho. Eu tô curioso nas luvas aqui, porque tá difícil de ver. Mas, ó, ele tem muita luva também. Tem Pandora, Kingsnake Float e Baixo, .12. Um pouco amarela. É bom, mas um pouco amarelo. Aí Cobalt, Amphibius, muitas luvas. Dá pra ver, ó. Tem três luvas iguais da Cobalt. Tem duas Leopard. Tem três Kingsnake também. Duas Vice. Tá comprando em book e revendendo por... Eu acho, é. O esquema do Hugo aí é girar o inventário. Girar o inventário. Não tá parado, não. Então, aí, tem muita outra fisquinha que a gente nem chegou a ver. Tipo, a Poseidon, mano. Poseidonzinha. Tá valendo mil dólares, mano. Eu acho que, por causa do CS2, tá até melhor de vender M4x4, né? Porque a galera, às vezes, quer ter as duas. Tanto a silenciada quanto a não silenciada, né? Nossa, tem mais Phase 1 aqui da Doppler normal. Phase 2. Nossa, tem muita Phase 2, velho. Phase 2, eu acho que a galera tá alucinando com a faca, né, mano? Tanto na Doppler quanto na Gama Doppler. Linda demais. Não tem o que falar, assim, das... Colocar as Doppler de entrada, assim, é... É melhor por um benefício possível, velho. Não tem o que falar. E, ó, galera, nem só de faca vive o homem, né? Tem uns craftezinhos bem tranquilinhos aqui também no inventário do Hugo. Tipo essa USP Blueprint com os quatro Cloud9s. A gente encontrou essa CAC. Opinião a respeito dessa CAC. O que que aconteceu aqui? Cara, não sei. É que eu tenho a impressão que esses craftezinhos meio exóticos, assim, foi na época que lançou, então, olha lá. É, eu também acho. E aí, tinha um espaço vazio ali, né? Alguém colou um Cloud9 pra completar. Um sticker. Ou a gente sai colando que nem louco em umas skins e depois rasca. É, mas tem uns craftezinhos interessantes aqui, ó. Ah, dá. Essa estrelinha aí. Qual o time que é isso? É Complexity, né? Aí tem um monte também, que dá pra fazer uns crafters bons. Eu tenho uma com um monte. Ele não tem muito efeito, esse sticker, mas tá bom. Eu não sei nem se foi o Hugo que fez isso aqui, né? Às vezes algum BR acabou aplicando, vendendo, né? Tipo, bom, a minha extensão tava dando 700, mais 700 mil, né? O Price Empire tá dando 696 mil pro inventário do Hugo. Passa de 700 mil. Isso aqui é fato, tá ligado? A gente cruza a informação aí, né? Da data básica, a extensão, e a gente chega num valor aproximado de 710 mil reais. Eu acho que tá ok, né? Muita grana em skin, a gente tava vendo, inclusive, né? Eu não quero entrar muito em detalhe técnico assim, né? Mas é que acabou aparecendo aqui pra gente, né, galera? A evolução do valor do inventário foi absurdo, mano. Absurdo. Pra gente ver aí que no começo do ano, no começo de 2021, ele tava com um inventário aí de mais ou menos 200 mil. Pra fechar o ano agora com mais de 700, velho. Muita valorização, muita trade, muito aporte também no meio, né? Ali, ali pelas trades, a gente vê que ele tava comprando muita coisa ali, ó. Só hoje ele fez 5 trades ali. O Price Empire não perdoou que não. Vendeu umas skinzinhas aí. E era pra tá mais caro o inventário dele, então, hein, mano? Exato. Era pra passar de 720 mil, mas mesmo que chegasse a 800, ele não passaria pra próxima posição, porque a partir do top 4 é uma milha. É um fundo grande. Galera, eu gostei de entender aqui o inventário do Hugo. Queria conhecer um pouco mais ele até. Eu queria conhecer todos do top 15, tá ligado, Bisqueira? Pra gente ter uma... Pode crer, pode crer. Uma conversa, né, mano? Um network. É, porque às vezes você vê que essa galera de skin é muito separada, tá ligado? É. Não tá... Nenhum desses caras no top 15, praticamente, estão, assim, em contato direto, eu diria. Talvez eu esteja em contato com alguns, mas não é todo mundo que tá em contato com todo mundo, né? É legal a gente formar essa comunidade de skin pro Brasil pra conversar sobre os investimentos mesmo, trocar a ideia do que eles estão fazendo, o que eles acham. Com certeza, mano. E isso vale pra todo tipo de investimento, tanto do maior pro menor. É. Bom, eu tô muito feliz de ter começado essa série e trazer aqui todos os colecionadores pra vocês. Vamos agora entrar nos mais caros inventários do Brasil. Não percam o próximo episódio, galera. É o Delicante. Business Cat, mais uma vez aqui, fortalecendo. Passa e se inscreve no canal dele que tá fazendo um conteúdo top. Passa pra galera um pouco mais, assim, do seu intuito, do porquê que você criou um canal. Que eu acho que isso é massa, o propósito, né, do seu canal hoje. Qual que é? Cara, quando eu decidi criar o canal, eu até falei com você, né? Falei, cara, eu comecei a assistir vídeos. Eu assisto, consumo bastante conteúdo de CS no YouTube, só que eu vi que realmente esse tipo de conteúdo mais técnico, falando sobre investimentos, sobre patterns, sobre trade, quais plataformas usarem, tava faltando um pouco do YouTube. O pessoal traz bastante conteúdo de gameplay, essas coisas, mas tem gente que quer saber. É, e você já era um colecionador, né? Sim, sim, sim. Esse é o diferencial, né, mano? É, eu já faz um tempo que eu tô nesse mercado aí, então, eu sei pelo menos. Não sei tudo, mas eu sei um pouquinho. Massa demais. Valeu, então, galera. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Falou. Valeu. Falou.